Olha, depois de muita pendenga, muito lenga-lenga, disse que me disse, até que enfim, uma bela notícia para o desportista matogrossense. Tratando-se da nossa Arena Pantanal, o estádio da Copa do Mundo, está liberado para grandes jogos. Liberação superior a 42 mil pessoas. Com essa bela notícia, o presidente da Federação Matogrossense de Futebol, João Carlos. Ô, João, quer dizer que acabou a problemática com relação à entrada de grandes públicos e grandes jogos aqui na nossa Arena Pantanal? É, graças a Deus. Chegamos a uma conclusão com o Robson, diretor da SES, o Luverdense e a Federação. Chegamos a um acordo com o governo. Nós fizemos os laudos do CREA, fizemos, a Polícia Militar foi muito gentil, o Corpo de Bombeiro. Os laudos estão liberados. Já encaminhamos hoje, segunda-feira, para a CBF. Eu acho que quinta e sexta-feira já está tudo legalizado. Aí sim, na outra semana, podemos trazer grandes espetáculos para aqui. Você ressaltou o Luverdense também na luta aí, enfim, e tem um jogo em cima da hora já contra o Vasco da Gama. O presidente do Luverdense que levar essa partida lá para o Passo das Emas, para a Lucas do Rio Verde, devido a essa problemática nossa aqui da Arena Pantanal. E agora? Fica no Passo das Emas ou volta aqui para a nossa capital, esse jogão contra o Vasco da Gama, Luverdense, pela Série B, João Carlos? Eu falei com o presidente Mouti agora mesmo, que era uns 10 minutos atrás, certo? Quer dizer, daria tempo hábito. Agora, como mandante a ele, certo? Ele que tem que decidir, ele, com a comissão técnica, com a sua diretoria. Mas o estado até lá dia 16 já estaria à disposição para receber o público maravilhoso aqui nessa Arena Pantanal. Então vai depender do Helmut, se o Luverdense vem ou não nesse jogo contra o Vasco dia 16 agora? Não, depende da presidência, não, depende da presidência. Ele conversar com os diretores, com a comissão técnica, certo? Ele me falou que estava estudando fazer o jogo lá. Agora, depende. Ele tem de comunicar a CBF, que são 10 dias, comando o Regulamento Geral de Competições. Agora, se ele for levar o jogo para lá, agora para nós, seria interessante se ele fizer o jogo aqui na Arena Pantanal. Vindo ou não o Vasco, 16 agora contra o Luverdense pela Série B, o importante é que o estádio está liberado para outros grandes jogos, outros grandes espetáculos envolvendo as grandes equipes, os grandes times do futebol nacional nessa Série A. O importante é que, inclusive, já estamos com as cataracas todas prontas, as câmaras estão todas prontas, os ingressos já estão realmente, todas as cadeiras já estão numeradas, a firma que o MT Ingressos fez toda essa plataforma que o Ministério Público cobrava, então está tudo legalizado. Só falta agora a gente trazer os grandes jogos e todo mundo com serenidade fazer grandes espetáculos aqui no Mato Grosso. Só confirmando, liberação para 42 mil pessoas. É, 42 mil e 400 pessoas, que é a capacidade máxima da Arena Pantanal. Quer dizer que, então, liberado aí, a partir de agora, segundo o João Carlos, no máximo uma semana ou dez dias, CBF, enfim, esse trâmite legal de documento para lá e para cá, documentação, mas por parte da Polícia Militar, por parte do CREIA, Corpo de Bombeiros, enfim, tudo liberado, tudo prontinho. E vigilância sanitária, graças a Deus, com o esforço conjunto, certo, das SES, mas a diretoria do Verdense, a diretoria da Federação Matocas do Centro de Futebol, conseguimos, até que fim, liberar esse belo estádio.